Ontem aconteceu mais uma sessão na Câmara Municipal e na sessão de ontem moradores do Cinturão Verde compareceram para pedir o apoio dos parlamentares. Acompanhem. Com faixas, cartazes e até alimentos produzidos no Cinturão Verde, os moradores compareceram na sessão para pedir que a Câmara Municipal interceda por eles. O professor de curso de Direito da UFMS, coordenador do projeto de extensão, que presta assessoria jurídica para os moradores do Cinturão Verde, Evandro Carlos Garcia, falou da ida dos moradores à Câmara. Hoje, porque houve uma falha de comunicação no momento anterior, a princípio acreditávamos que a reunião que estava marcada para o dia 17 havia sido cancelada. Então, nós achamos por bem vir conversar com os vereadores para que essa reunião fosse mantida diante da importância que ela tem para a solução das questões do Cinturão Verde, tem também para a população que está reivindicando moradia. Então, nós viemos reforçar a importância da reunião e foi dito a nós que a reunião está mantida para o dia 17, às 17 horas. E o que vocês esperam a partir desta reunião? Nós esperamos que, de alguma maneira, a Câmara de Vereadores, os seus vereadores, possam interceder como interlocutores com o Poder Executivo. O Poder Executivo está intransigente com alguns pontos, algumas questões. Não abre diálogo com as lideranças do Cinturão Verde, os produtores do Cinturão Verde, o que vem causando enorme prejuízo para eles, principalmente a questão da obtenção do CAF e poder fazer a entrega para o PNAE, para as escolas, né? São produtos de excelente qualidade, sem agrotóxicos, né? E, infelizmente, o Executivo tem criado esses obstáculos. Nós esperamos que os vereadores consigam, pela força que tem, pelo prestígio que tem, possam encaminhar a solução dos problemas que tem no Cinturão Verde. Algumas famílias deverão deixar as residências por conta das obras do contorno rodoviário, que afetarão 17 lotes, mas elas serão indenizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e outras, segundo a Prefeitura, por ocupação irregular. Hoje, a questão da construção da rodovia, eles não foram ainda convidados para serem, então, notificados a deixarem o imóvel. Apenas tem notícia da informação. Então, enquanto não houver essa notificação para deixarem o imóvel, eles continuam lá. Os demais foram notificados, mas o projeto que nós temos de extensão de apoio de assistência jurídica para a comunidade do Cinturão Verde, nós contra-notificamos o município e nenhum foi levado a efeito para a desocupação desse lote. Então, eles permanecem na área. Algumas famílias foram notificadas e terão que desmanchar as casas, porque a construção não atende à legislação. A legislação limita a unidade familiar em uma única unidade familiar e essa unidade familiar não pode ter mais do que 90 metros quadrados. Então, para para pensar uma família que tem a família de um homem, uma mulher, vão por um ou dois filhos, um menino, uma menina, e de repente tem que abrigar o pai, que às vezes é acamado, tem uma situação de necessidade especial, é um cadeirante. Abregar também, às vezes, a mãe, então às vezes é a mãe da esposa e o pai do marido. 90 metros quadrados a casa vai ficando um pouco pequena, né? Ali existem famílias numerosas que trabalham na terra. Então, eles teriam que deixar esse local, se a casa tiver, ou teriam que demolir o que exceder esses 90 metros quadrados, ou deixar o local, o que não é adequado. E com o problema de moradia que nós temos na cidade, isso vai, de alguma maneira, impactar todos. O vereador André Bittencourt falou sobre essa situação envolvendo as famílias do Cinturão Verde. Olha, o Cinturão Verde a gente já tem abraçado a causa, inclusive esse ano, quando a Prefeitura começou a fazer notificações para retirar dos familiares, a gente tentou intervir, fui na tribuna, fiz indicações, fiz requerimentos para a Prefeitura para que pudesse assistir essas famílias melhor. E para que tivesse um plano, se realmente lá, pelos estudos apresentados, que não pode ter o Cinturão Verde, que lá é uma área de APP, que tivesse um plano para que essas famílias pudessem ser acolhidas, né? Que elas não fossem retiradas. E isso foi judicializado já há alguns anos, né? Inclusive, eu fiz uma audiência pública para que as famílias não fossem retiradas de lá e surtiu o efeito naquele momento. E agora está a critério da Prefeitura apresentar esse plano, né? Para que as famílias não fiquem aí à mercê, para que elas não fiquem aí sem ter o seu sustento, que é da terra crescer esse sustento.